Olá, muito bom dia, obrigado pela sua companhia. Estamos começando o primeiro Impacto Interior e a notícia chega primeiro aqui. Você está vendo esse homem ali ao fundo, passando pela calçada com um balde em uma das mãos? Essa câmera está instalada próxima do estádio do time de futebol de Birigui. Esse homem se aproxima das motos estacionadas e olha só o que ele faz. Com um objeto cortante na outra mão, ele vai cortando, vai rasgando os bancos das motos por nada. Olha só, passa uma por uma, vê se não vê ninguém e acaba indo embora. Opa, voltou. Será que tem mais uma ali para ele praticar esse ato de vandalismo? Não, decidiu. Opa, foi nessa. E aí, caminha tranquilamente, está batendo um jogo de futebol e o sujeito fez isso. Por nada, daqui a pouquinho a história é completa para você que está assistindo aqui. O primeiro Impacto Interior, eu agradeço a sua audiência, a sua companhia. Pontualmente 11 horas, estamos chegando nesta sexta-feira, 23 de fevereiro. Bom dia a toda a família da nossa região. Estamos aqui ao vivo de São José do Rio Preto, transmitindo para 202 municípios nas regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo. Estamos vencendo esta semana, né? É, mesmo que você tenha tido alguma dificuldade, né? Mas com muita fé, com muita coragem, a gente vai caminhando. Vamos juntos, tá bom? Esteja aqui ao longo aí das próximas 1 hora e 43 minutos, porque o compromisso nosso é com a informação. Vem junto comigo. A gente começa falando sobre um idoso de 61 anos que foi preso em flagrante após socar o vidro do carro com pessoas dentro do veículo na Vila São Jorge, em Presidente Prudente. Sabe por que ele ficou nervoso? No dia anterior, a esposa tinha registrado um boletim de ocorrência contra ele por ameaça. Vamos abrir a nossa janela da notícia, né? A nossa janela da informação. Jéssica Taboas vai dar todos os detalhes pra gente desse caso. Tinha até uma criança dentro desse carro, Jéssica. Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Exatamente, havia uma criança de 2 anos de idade dentro do carro. Esse aposentado de 61 anos teria tido esse episódio de fúria, de agressão, após ter descoberto que a mulher dele havia registrado um boletim de ocorrência contra ele. Isso no dia anterior, viu, Sandro? Essa esposa, a enteada dela e o filho da enteada dela, essa criança de 2 anos, estavam no veículo voltando do Instituto Médico Legal, do IML, porque essa mulher teria ido fazer os exames necessários de corpo de delito. E aí essas pessoas encontraram, cruzaram com o idoso ali na rua, na volta pra casa. E esse idoso ficou furioso por conta do registro do boletim de ocorrência, começou a ameaçar a esposa, que bastante nervosa, ficou ali subindo o vidro do carro, sabe, Sandro? Só que ele, nesse episódio de agressão, então, deu um soco no vidro que se quebrou inteiro. Estilhaços do vidro atingiram todas as pessoas que estavam dentro do carro, inclusive essa criança de 2 anos. A polícia esteve no local, levou todo mundo pra delegacia e lá a polícia conseguiu entender melhor essa história. O que tinha acontecido é que no dia anterior, Sandro, esse aposentado de 61 anos e a mulher haviam discutido, haviam tido uma briga por conta de uma pá quebrada. E ele, então, na ocasião, começou a ameaçar a mulher, também a agrediu. Ela decidiu ir na delegacia registrar um boletim de ocorrência contra ele. E, na delegacia, ela foi encaminhada, então, pro IML pra fazer todos os exames. E aí, pro azar dessa mulher e também das pessoas que estavam no veículo, na volta pra casa, eles encontraram esse idoso que teve novamente mais um ato de violência e de agressão. Esse aposentado foi preso em flagrante e agora vai responder por violência doméstica, lesão corporal, ameaça e dano. Viu, Sandro? Vamos ver agora quanto tempo ele vai ficar preso. Porque a gente já viu ali, né, primeiro de tudo fez ameaça e depois socou o vidro do carro, inclusive com criança. Um ato covarde, um ato absurdo que pode se agravar. Ah, atenção, justiça! Vamos mantê-lo preso aí pra proteger essa mulher, as outras pessoas, porque pela atitude dele, intempestiva aí, é uma pessoa que tem que ficar guardadinha, não pode estar aí no meio dos demais, né? É uma pessoa que não tá podendo ficar em meio à sociedade. Absurdo uma coisa dessa. Jéssica, muito obrigado pelas suas informações. A gente continua acompanhando esse caso, qualquer nova informação a gente traz pro pessoal de casa. E olha, foi realizada uma perícia na casa do homem de 66 anos, que teve o corpo encontrado na última segunda-feira em uma caçamba de contenção da estação de tratamento de esgoto de São José do Rio Preto. O objetivo do delegado que investiga o caso é descobrir se no local existem vestígios de sangue, o que indicaria que ele foi morto no imóvel ou dentro do local ali. O laudo deve ficar pronto nos próximos dias. Testemunhas também estão sendo ouvidas pra esclarecer o caso. A gente trouxe essa informação, um funcionário da ETA, ou da ETE, foi quem descobriu o corpo lá dentro dessa caçamba, ou uma caixa de contenção de esgoto. Portanto, a polícia agora quer saber se a pessoa ou foi levada até lá, porque é um local fechado, não é de fácil acesso, ou a pessoa foi morta lá, ou então veio pelo esgoto. É possível isso? É o que a gente aguarda aí todas as informações passadas pela polícia. Qualquer informação, qualquer momento, a gente traz mais detalhes desse caso de grande repercussão, porque foi uma pessoa encontrada aí dentro de uma caixa de contenção de esgoto aqui na ETA, de São José do Rio Preto, no início da semana. Vamos falar de dengue agora? A Prefeitura de Votoporanga decretou, agora há pouco, epidemia de dengue. A Joyce Cremonesi está aqui na nossa janela da notícia, com todas as informações. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que acompanha a gente, é isso mesmo. Inclusive, na semana passada, nós demos uma reportagem falando que a cidade, devido ao aumento no número de casos, poderia nos próximos dias decretar uma epidemia. Foi o que aconteceu. No começo do mês, em dez dias, houve um aumento de mais de 80% no número de casos. A Secretaria, a Prefeitura foi acompanhando e agora, então, hoje, Votoporanga decreta estado de epidemia em relação à dengue. São 475 casos positivos da doença na cidade, 7 do tipo 3, 1.300 casos ainda estão em investigação, uma morte confirmada e outras quatro também estão em investigação e dois casos positivos para chikungunya. Eu vou conversar agora com a Samara, que é da Vigilância Ambiental aqui da Prefeitura de Votoporanga. Samara, o que determina para que a cidade, então, decrete esse estado de epidemia para a dengue? Bom dia. Bom dia. Então, a Vigilância Epidemiológica realiza a avaliação da situação epidemiológica durante três semanas epidemiológicas. Três, não, quatro semanas. Nessas quatro semanas, a gente verificou que o município está com registro de notificações acima do limite superior. Então, por isso, vai ser decretada a epidemia no município. E, a partir de agora, o que muda com relação às ações também do município para tentar, de alguma forma, conter o avanço da doença na cidade? As ações de controle de vetor, então, estão sendo intensificadas. Intensificaremos ainda mais as ações de controle de vetor, como visita aos imóveis, eliminação de focos e criadouros, também nebulização veicular em áreas com maior índice de infestação. O decreto da epidemia facilita a contratação de pessoal para estar ajudando nessa situação de emergência e também facilita que a gente contrate serviços, equipamentos necessários para esse controle do vetor. Você que trabalha ali, gerenciando diretamente as equipes que vão nas casas verificar aí a situação com relação às larvas do mosquito Aedes aegypti, né? Como que está a situação hoje? Vocês têm encontrado muito mosquito nas casas aqui em Votupuranga? São encontrados muitos mosquitos, encontrado muitas larvas dentro dos imóveis. Então, a gente precisa da colaboração da população. A nossa avaliação de densidade larvária está acima da média preconizada pelo Ministério da Saúde. Estamos com índice de 5,3%, o que já nos alertava para uma possível epidemia de dengue e é o que está acontecendo nesse momento. Tá certo, Samara. Obrigada, viu, pelas informações. Então, é isso, Sandro, né? Votupuranga aí decretando estado de epidemia com relação à dengue e a população precisa, né? Como a gente sempre diz aqui, colaborar, né? Não é só cobrar ações da Prefeitura. A gente sabe que eles têm feito, inclusive, né? A questão ali, passando mesmo, né? O veneno nas casas, onde tem ali o foco da doença. Os agentes ficam até mais tarde para tentar encontrar a pessoa que está trabalhando e poder olhar o imóvel, ver se tem alguma larva, mas a população precisa, sim, colaborar, né? Cada um tem o seu papel, né? E o papel da população é muito importante, é de evitar os criadores, porque não adianta a Prefeitura ir na frente, orientando, fazendo aí o fumacê quando necessário, né? Fiscalizando as residências, se a população não está nem aí, né? Não espere o município bater a sua porta aí, o agente de endemias, para fiscalizar. A responsabilidade é sua, é nossa, como sociedade, como cidadãos. Então, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade, a gente tem que fazer o nosso papel, a nossa tarefa de casa e serve aí para Votuporanga, que já está aí com uma epidemia de casos de dengue, né? E outras cidades também, porque a dengue está espalhada por todos os cantos, todo o Estado realmente com dados alarmantes. Aquelas cidades que ainda não decretaram epidemia estão no caminho, então é um risco muito grande e a dengue pode matar. Então, gente, vamos tomar cuidado, serve aí o alerta, né? E tomara que a população de Votuporanga siga as recomendações. Muito obrigado, viu, Joyce, pelas informações. Daqui a pouquinho ela volta com outras notícias da nossa região. Um homem de 20 anos foi preso ontem em flagrante por furto de fiação. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito pulou um muro e pegou os cabos elétricos que estavam no forro da casa da vítima. Ele destelhou a cobertura e causou danos no local. O rapaz ainda tentou fugir pulando de telhado em telhado e depois tentou se esconder. Ele foi pego por moradores que acompanhavam a ação do criminoso e acabou agredido até por populares. Com a ajuda da polícia, o suspeito foi encaminhado para a UPA do Santo Antônio, onde passou por atendimento médico e depois foi algemado e levado para a central de flagrantes. A população está revoltada, né? Está cansada. Imagina só, sujeito, a audácia do sujeito, não sei qual era o fim, né? Mas provavelmente é o que tudo indica aí. E a maioria desses casos são relacionados com o uso de drogas. Rapaz de 20 anos, bom para trabalhar, não, estava furtando. Furtando fiação para vender lá o cobre existente, né? Para quê? Provavelmente quase certo para consumir drogas. As drogas estão acabando com a nossa sociedade e tirando a tranquilidade da nossa população. Além de tirar a fiação, causando danos, agora para quem que vai ficar o prejuízo? Tinha que botar o sujeito trabalhar, não é verdade? Trabalha, né? Para reparar os danos. Provavelmente agora vai ficar em cima do nosso amigo aí, né? Da vítima que teve a casa com a fiação tirada. Imagina só o transtorno, ter que fazer os reparos lá. É algo absurdo realmente. O que tem de furto de fios em todas as cidades, mas aqui em São José do Rio Preto está demais, hein? Eu conheço comerciante, empresário que tem escritório, casa, que acaba sendo alvo de furto de fios. É algo absurdo realmente. Tem que saber para onde está indo essa fiação aí, hein? É, se você tiver denúncia, souber, quem está receptando isso daí, pode entrar em contato com a polícia. Tem que denunciar. Ó, você que está aí acompanhando a gente, você já sabe, tem o nosso WhatsApp do povo aqui. É o 17981278656. Você pode mandar a sua denúncia, a sua reclamação, a sua participação aí. De repente chegou um vídeo, um flagrante, ou você mesmo que fez, participe com a gente. Tem sugestão de reportagem para a nossa equipe? Gostaria que a gente trouxesse algum assunto aqui. É uma sugestão para o nosso repórter do povo com os problemas da população. Tem aí um problema? Vai filmar agora? Hã? Não sei onde você está. Onde você estiver, você manda para mim, tá bom? Manda para cá. O telefone está liberado para você. 11 horas, 14 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre tudo que está acontecendo na região. Você sabe, o noticiário 100% regional, ao vivo, a notícia ao vivo, né? E é para você que está aí do outro lado. Daqui a pouquinho, sabe aquele vazamento de água tratada no bairro Monte Rei, lá em Araçatuba? Há dias a água estava jorrando. Ontem nós mostramos ao vivo aqui pela segunda vez, né? E à tarde, finalmente o problema foi resolvido. Nosso repórter do povo em ação. Daqui a pouquinho a gente vai saber aí o que estava acontecendo para ter esse vazamento, se foi 100% resolvido ou se foi uma medida paliativa. Daqui a pouquinho, aqui no Primeiro Impacto Interior. Até já! 11 horas e 17 minutos. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. Agradecendo sua permanência aqui no SBT Interior. A notícia está no ar, com muita seriedade, com compromisso com você aí do outro lado, onde quer que você esteja. O pessoal que está chegando no almoço agora, no restaurante, na lanchonete, em casa, muito obrigado. Pessoal que está no refeitório da empresa, comércio. Vamos lá, vamos juntos, hein? Polícia Rodoviária Estadual de Araçatuba ou a Polícia Militar Rodoviária faz um alerta sobre o grande número de automóveis em mau estado de conservação rodando pelas rodovias da região. Em média, nove motoristas são multados por dia, por causa de problemas na manutenção. Vamos falar com o Rafael Rodrigues, que está na base da Polícia Militar Rodoviária e tem essas informações para a gente. Rafa, é com você. Bom dia! Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o primeiro Impacto Interior. Exatamente como você muito bem disse, em média, nove motoristas são autuados por dia. Números aí da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo do ano passado. Sandro, mais de três mil motoristas foram multados aí por conta do mau estado de conservação do veículo. E este ano, já são 448 infrações deste tipo. Lembrando para o pessoal de casa que este é mais um trabalho de prevenção a acidentes que a polícia faz ao abordar estes veículos. Né, Sandro? Eu estou aqui com o Tenente Harbercon, que vai responder para a gente quais os principais itens que o policial rodoviário, ao abordar um veículo, presta atenção, procura orientar. E, caso não esteja cumprindo com as normas, a pessoa vai ser autuada. Bom dia, Tenente. Bom dia, bom dia a todos. Sim, a infração de mau estado de conservação, quando a gente fala dessa infração, é importante a gente salientar que ela está intrinsecamente ligada com as condições de segurança do veículo. Ou seja, quando o policial vai fazer a fiscalização no que tange essa infração, ele está vendo as condições de segurança para aquele veículo circular. Veja, no dia a dia, o que nós mais observamos, que é o comum nesse tipo de autuação, está relacionado com o pneu. Pneu e para-brisa. É o que nós, no dia a dia, mais vemos acontecer. Então, o pneu, ele tem a sua banda de rodagem, né? E tem um marcador, que é o marcador TWI, indicador TWI. Ele indica o desgaste daquele pneu, se aquele pneu reúne condições de segurança ou não. Então, é importante que o condutor observe, no dia a dia, como que está essa marcação. Tenente, vamos seguir aqui para o automóvel, para o senhor poder mostrar para o pessoal que está em casa, onde é que fica esse marcador, né? O Fernando também pode fechar aqui um pouquinho na imagem. E o que é o que o policial observa nesse caso? Vou acionar a roda aqui para cá, por favor. Então, o marcador, por favor, é esse aqui, ó. Esse é o marcador TWI. E esse é o suco da banda de rodagem do pneu. Aqui ainda está em níveis de segurança. Quando o policial vai fazer a fiscalização e verifica que aqui já não tem mais uma saliência, e a caneta ou qualquer instrumento, até mesmo o dedo já, ele passa reto aqui, aí já está caracterizado que tem um problema com esse pneu. Então, ele vai fazer a infração de mau estado de conservação. E no para-brisa, o que vocês observam, Tenente? No que diz respeito ao para-brisa, é importante a gente observar que ele vai... o problema de ter um trinco ou então ter alguma fratura no para-brisa é que vai prejudicar, além da visão do condutor, pode prejudicar o próprio vidro do carro, né? Porque devido às propriedades do material, um trinco ou então uma fratura pode ocasionar num rompimento total do vidro, né? E o principal que a gente fala é a questão da visão do condutor. Nessa região aqui do veículo, não pode ter nenhum tipo de trinco, nenhum tipo de fratura, porque vai prejudicar a visão do condutor, entendeu? Sim. Anteriormente, o senhor estava me explicando ali que as lanternas não fazem parte, né? Elas têm uma infração específica. O senhor pode explicar um pouquinho mais para o pessoal de casa? Sim. Em que pese as lanternas, elas não estarem relacionadas com o mau estado de conservação, porque há uma infração específica no CTB que denota essa questão, mas é o que a gente vê no dia a dia. Então, no sentido do condutor ter os cuidados necessários para o veículo, ter os cuidados que necessitam para poder fazer uma viagem tranquila, as lanternas estão diretamente relacionadas. Então, é importante que o condutor veja se o farol baixo, o farol alto, se a luz de ré, as setas também, que são muito importantes no dia a dia, se elas estão todas funcionando corretamente antes de sair para viajar. É isso aí, então, Sandro. Cabe aí para o condutor que está em casa, o motorista, o motociclista, que está acompanhando o primeiro impacto interior, já ficar atento em todos esses itens de segurança que o Tenente Harbercon passou para a gente, para o pessoal de casa. E, além de poder salvar a sua própria vida, evita acidentes que envolvam até outras pessoas que estão transitando aqui pelas rodovias da nossa região e de todo o estado, né, Sandro? Com certeza. E não é porque o veículo é mais velhinho, mais usado, que ele pode estar todo deteriorado. E é uma questão, como você disse, policial, também é uma questão de segurança, né? Não só do condutor, dos passageiros, mas de todos que trafegam aí pelas estradas e também nas cidades, né? Tem muita gente que vai averiguar as condições do veículo só quando vai fazer uma viagem para a praia, vai visitar um parente em outra cidade. Não, essa manutenção tem que ser feita com frequência para evitar danos e também multas. Mas o principal é salvar vidas. Muito obrigado, Rafa, pelas informações. 11 horas 23 minutos. Muito bem, repórter do povo! Ó, nós mostramos ontem aqui no quadro Repórter do Povo o vazamento de água limpa, tratada, potável no bairro Monte Rei, em Arassatuba, que durava 20 dias. Na realidade, foi a segunda vez, porque a gente foi uma vez lá, já há alguns dias estava vazando, mostramos, esperamos, voltamos lá, nada tinha sido feito, né? E esse vazamento já durava 20 dias. Ontem a gente esteve lá, ao vivo, com o Rafa mesmo. E ontem, finalmente, o problema foi solucionado. Olha só, técnicos da GS Inima Samar, a concessionária responsável pelo abastecimento de água em Arassatuba, estiveram no local e fizeram conserto. A gente acompanhou o trabalho e, finalmente, a água parou de vazar. A Samar orientou os moradores que perceberem esse tipo de problema é entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800-770-2295 ou pelo WhatsApp 11 95020-6424. Ou, então, pode mandar para a gente aqui. Pode seguir o trajeto normal. Agora, se o pessoal não resolver, manda para a gente no WhatsApp que a gente vai mostrar e cobrar uma solução que poderia ter sido mais rápida, né? O problema aqui nesse Brasil é que a solução custa para chegar. E os moradores estavam revoltados, porque vazamento de água há vários dias, um bem finito, essencial à nossa existência, e estava lá vazando. E tem um custo, né? Porque a água limpa. Além do prejuízo para o ambiente, né? Para o planeta, é uma questão aí de desperdício, porque estava vazando uma água tratada, que custa caro para tratar essa água, e coloca no rateio aí quem vai pagar esse custo, é toda a população, né? Portanto, aí, caso solucionado pelo nosso repórter do povo. E você, tem um problema aí? Hã? Tem um problema? Vai lá, filma! Aliás, nós estamos recebendo muitas mensagens, né? Isso aí é muito importante, daqui a pouquinho a gente tem a participação através do WhatsApp, e a gente quer mostrar problemas, já cobrar as autoridades de pronto aqui. Estamos ao vivo, né? Nessa sexta-feira, finalzinho de manhã. Então, participe com a gente, tá bom? Está aí o WhatsApp 981 278656. E olha, a CDHU, em parceria com a Prefeitura de Aracatuba, promove, a partir de hoje, um plantão de atendimento para os futuros moradores. O Lucas Piccolo, ao vivo, conta pra gente que mutirão é esse, como é que é esse trabalho, qual o objetivo, Lucas? Bom dia! Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui no Centro de Referência e Assistência Social do Moarama, aqui na cidade de Aracatuba. Só pra gente introduzir, o CDHU é um órgão público do Governo do Estado de São Paulo, que está com essa parceria com a Prefeitura aqui de Aracatuba. Eles fornecem financiamentos, sem entrada, sem juros aí, de casas e apartamentos para pessoas com baixa renda, aí que talvez não tenham condições aí de fazer com outra imobiliária. Então, eles prestam esse serviço para a população. E então, esse plantão começa no dia de hoje, está sendo realizado aqui, primeiramente, no CRAS. Hoje e amanhã, o serviço vai ser aqui, no CRAS do Moarama e Aracatuba. E nós estamos, então, com o Lucas Ganga, ele que é gerente regional do CDHU, vai nos dar todos os detalhes desse trabalho. Lucas, muito bom dia pra você. Vocês, como é que vai funcionar? Vocês vão até a casa dessas pessoas que utilizam o serviço ou eles têm que vir aqui até o plantão? Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandro. Bom dia aos telespectadores. Nós passamos aí os últimos 15 dias convidando os nossos mutuários. Então, nós entregamos aproximadamente em torno de 3 mil cartas em toda a cidade de Aracatuba. Cada bairro com o seu endereço, com a localização de onde ele vai ser atendido nesse plantão. E aí, agora, a gente espera que esse morador que foi convidado, independente se é o mutuário, se é o proprietário, o morador do imóvel que recebeu a carta, a gente pede que venha até o plantão para que possa ser atendido. Certo. E quais são os serviços que serão prestados, as orientações para esses moradores, Lucas? Nós conseguimos trazer toda a nossa estrutura técnica para esse plantão. Então, nós vamos realizar todos os serviços que a CDHU oferece para os mutuários. Quais são os serviços? A regularização financeira, através de acordo, através de boletos agrupados. Nós conseguimos fazer revisão de prestação. A gente sabe que 30 anos de contrato é um contrato longo, que é a média do nosso contrato. E, às vezes, as pessoas, em algum determinado momento da vida, passa por um período de dificuldade. Então, a gente está fazendo esse plantão para que a gente possa ficar próximo do nosso mutuário e a gente consiga orientar ele da melhor forma e atender ele da melhor forma. Então, se, às vezes, em algum momento teve uma dificuldade financeira, nós temos a opção de fazer um acordo ou uma revisão. Essa revisão é diminuir o valor da parcela, porque aqui em Aracatuba, a média do valor da prestação é 15% da renda da família. Então, se, por um acaso, a prestação dela estiver maior que esses 15%, ela tem que vir aqui que a gente consegue reduzir o valor da prestação. A gente consegue fazer transferência. Se alguém comprou o imóvel, tem muita gente que compra o imóvel da CDHU e fica com medo de falar com a CDHU, porque, ah, será que eles vão tomar minha casa? Será que eles vão pegar de volta? Não. Nós queremos regularizar a situação. Nós temos o seguro que a gente oferece para o nosso mutuário. Então, é importante que as pessoas façam essa transferência também. Não precisa ter medo, não precisa ter receio. É importante que venham no plantão. Então, se você comprou, traga a documentação necessária, o contrato que você fez com o mutuário, para que a gente possa analisar e transferir o imóvel para o nome dessa pessoa. A gente também tem, através do seguro, a quitação por sinistro. Então, assim, são diversos serviços que nós vamos estar aqui esperando o morador do imóvel para que a gente possa atender. Hoje, o CDHU atende quantos moradores e quantos deles receberam essa notificação? Nós temos, em Aracatuba, aproximadamente 4 mil unidades, entre casas e apartamentos. E nós entregamos o convite, a convocação, para em torno de 3 mil moradores. Então, independente se for mutuário ou morador do imóvel, é importante que venha. Eu queria fazer um convite extenso. Qualquer pessoa que more numa unidade da CDHU, independente do bairro, vá até o plantão. Aí, na carta que você recebeu, tem o endereço que você vai ser atendido com a data e com o horário. E é importante que vá. Hoje e amanhã, nós estamos aqui no Craso Moarama, mas é importante que, independente do bairro, vá até o plantão. Obrigado pelas informações, Lucas. Fiquem todas as informações, Sandro. Só para a gente reforçar, hoje, dia 23 e amanhã, aqui no plantão do Craso Moarama, e aí tem toda uma programação até o dia 29. Nós fizemos uma matéria, inclusive, para o nosso portal, com todos os horários e todos os endereços, lá no nosso portal, sbtinterior.com. Para quem estiver nos assistindo, aí tiver interesse, conferir todos os horários, a programação certinha desse plantão, lá no nosso site. Sandro? Tá ok. Atenção, moradores de Aracatuba, que têm aí, caso, o apartamento do CDHU, deve ir lá para atualizar, para regularizar, para evitar problemas maiores. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Nós vamos dando sequência, agora um recadinho para você. Recado muito especial. Atenção, você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. conferir todas as ofertas, tudo de bom, descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas, além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa, é muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então, não perca tempo. Baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens. Tudo de bom no Rondon. Vem pra cá, a gente vai dando sequência aqui com o nosso programa. Agradecendo a audiência que a gente tem no horário. E tamo lá, tamo indo, ó. Tamo subindo, tamo subindo, tamo igual foguete. Não tem ré no foguete. É só pra cima. Graças a Deus, graças ao público de casa, toda a família que nos recebe. Recebe aqui o seu amigo de todos os dias. Falhou essa ainda. Deu uma fala, ó. Falhou de novo. Eu tenho que mandar pro Marcineiro pra ver aqui. Acho que deu uma entortada. Agora foi. Agora saiu a ripada. Vamos lá com a mensagem do povo de casa. Assustou alguém aí? Assustou? É sexta-feira, é bom acordar pra curtir o final de semana. Osmar de Catiguá, corintiano roxo. Um ótimo final de semana pra você e sua equipe. Estão sempre ligados no seu programa. Um abraço. Valeu, Osmar. Beto Souza, de Penápolis. Bom dia, Sandro. Manda um abraço pra minha mãe, Catarina. Ligado no primeiro impacto. Valeu, Beto. E a mãe do Beto, dona Catarina. Quem mais? Alexandre, de Catandu. Alexandre, gente boa. Boa tarde a todos. Melhor combinação, almoçar com vocês em nossa casa. Um abraço. Valeu, Alexandre, família. Pâmela, de Guararapes. Bom dia, Sandro Pires. Sou a Cauane. Esse é meu irmão Cauê. Nós estamos passando aqui pra desejar um bom final de semana pra vocês todos. Fiquem com Deus. Valeu. Cauane e Cauê. Nome de dupla sertaneja. Valeu. Quem mais? Luiz Ferreira, de Rio Preto. Boa tarde, Sandro. Este poste está pra cair. Em qualquer chuva e vento forte que tiver, fica na rua Miguel Landucci, na Vila de Nis. E tem transformador. Se cair, vai pegar fogo, provocar uma desordem na rede. Pode nos ajudar. Tá feio o negócio aqui, ó. Já tá no osso, na ferragem, ó. Isso daqui tá deteriorando, hein. Miolo dele já tá aparecendo. Ó, tá tudo rachado. Rapaz, tem toda razão. Vamos acionar aqui a CPFL? Não, ô, Carla. Vamos pegar o endereço do Luiz Ferreira? Vamos acionar aqui a CPFL. Vamos ver o que eles podem fazer. Porque eu acho que é CPFL, né? CPFL é um município. Alguém vai ter que dar um jeito aí, fazer a troca aí desse poste. Valeu, Luiz! Muito obrigado, viu? 11 horas 35 minutos. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, nós vamos falar da condenação do Estado a indenizar esse rapaz aí. Esse rapaz foi preso por engano. Ele acabou sendo inocentado por conta de uma carta de um preso que apontava os reais autores de um roubo. Ele foi preso por um roubo que ele não cometeu. E agora ele foi, recebeu aí, né, a autorização de ter uma indenização. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Até já. 11 horas 38 minutos. Estamos de volta com o primeiro impacto interior. O Estado de São Paulo foi condenado a pagar uma indenização de 150 mil reais de danos morais ao motorista Vinícius Vilas Boas. Foi preso injustamente por dois anos e dois meses, acusado de roubo. A sentença determinou ainda um salário mínimo para cada mês em que o homem permaneceu preso por um crime que não cometeu, aumentando o valor para 186 mil reais. Vinícius foi apontado como um dos bandidos que, em 2016, fizeram um morador de José Bonifácio refém para roubar dinheiro, joias, celulares e perfumes. A vítima relatou ter visto um carro cinza que pertencia a um amigo de Vinícius. Uma semana depois, outra casa foi furtada. A foto dele, tirada de uma rede social, foi apresentada para a vítima do assalto e o homem teria reconhecido Vinícius como um dos homens que invadiram a casa dele. Mesmo com o álibi de que trabalhava no momento do crime, Vinícius foi condenado. Na prisão, Vinícius dividiu a cela com um criminoso que conhecia os verdadeiros culpados. Uma carta manuscrita por ele foi a prova que a defesa precisava para pedir a revisão criminal do processo no Tribunal de Justiça. Nós conversamos com o Vinícius, que comemorou a decisão, mas disse que vai recorrer porque não concorda com o valor estipulado. Vamos ouvir o que ele disse. Então, eu fiquei dois anos e dois meses preso indevidamente, né? Então, assim, meu filho tinha três anos de idade, foi muito chocante, foi difícil cair na real ali que eu estava preso sem ter feito nada, porque me arrancaram de casa e me colocaram dentro do presídio, daquele mundo paralelo. Consegui provar minha inocência depois de sete anos de muita luta, né? Tirando dinheiro de onde não tinha, foi, assim, uma coisa de louco. Vendendo casa, carro... A gente ficou muito feliz com o resultado, porém, os valores foram bem insatisfatórios, sabe? Porque acho que não cobre nem as custas do processo. Tudo que a gente gastou, vendeu, curtia a pizzaria, vendeu a pizzaria, enfim. Foram muitas, muitas coisas aí para eu poder ser absorvido e chegar até onde eu cheguei. Então, assim, a minha lamentação é que, cara, ficar dois anos e dois meses preso sem ter culpa, vendo coisas absurdas, vendo gente se matando, sabe? É o terror ali, é um mundo paralelo. E para oferecer o que o Estado está me oferecendo, eu acho muita sacanagem, né? Eu acho que tem que ser justo, né? Cheguei até aqui, a gente vai recorrer da decisão, né? E acho que o Estado, ele tem que enxergar, sim, todo o sofrimento. Olha, tem toda a razão. O Vinícius também concorda plenamente. O prejuízo moral, psicológico, financeiro que ele e a família tiveram é algo inimaginável, né? Uma indenização de 186 mil, não dá para fazer nada, né? Não dá para fazer nada. Pelo amor de Deus. É, pelo que eu estou recebendo a informação aqui da Carla, da Carla, nossa editora-chefe, é que só o que eles gastaram, né? Foi mais de 200 mil advogados e toda essa questão, fora o dano psicológico. Imagina só, você fica preso, sabendo que você é inocente, né? E tendo ódio, estava trabalhando. Quer dizer, não foram atrás disso. Pegaram uma foto na rede social só porque ele era amigo do cara que foi reconhecido aí como um dos autores, pelo que tudo indica. E aí, só porque é amigo, quer dizer, já, né? Isso aí é coisa inimaginável, realmente tem que ser revisto esse valor aí. Nada, nada vai pagar o tempo que ele, né? E nada vai apagar também, né? As lembranças de ficar preso. Imagina só, filhinho pequeno, não viu parte do crescimento do filho, né? Tudo ficou em risco, tudo. Imagina, um rapaz casado com filho, ficar nessas condições e aí vem uma indenização dessa. Indenização é importante, mas eu também concordo que o valor é pouco. A gente continua acompanhando essa situação, viu? E olha, o trânsito do estado de São Paulo está mais seguro para os pedestres. Pelo menos é o que apontam os dados do InfoSiga, uma plataforma do governo do estado que reúne todas as estatísticas de acidentes de trânsito. A boa notícia é que houve queda nas mortes por atropelamentos. A Melissa Alcântara tem todos os detalhes para a gente. Mel, bom dia, né? Quando foi a queda ou de quanto foi a queda no número de mortes por atropelamento, hein? Oi, Sandro, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, essa queda foi de 16% em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 94 mortes em janeiro de 2023 contra 79 este ano. E ontem mesmo, não é, Sandro, nós trouxemos aqui no Primeiro Impacto Interior a notícia de um atropelamento em que, infelizmente, a mulher acabou morrendo. Mas esses números mostram que esses são casos realmente pontuais, que as ações têm dado resultado, as ações educativas. E, de acordo com o DETRAN, são justamente essas campanhas, essas ações aí constantes que são realizadas com relação à conscientização sobre as leis de trânsito é que são o motivo dessa redução no número de mortes. Só em 2023, para se ter uma ideia, foram investidos aí mais de 302 milhões de reais pelo governo paulista em iniciativas voltadas à prevenção de acidentes. E, para evitar aí as mortes no trânsito, existe também uma mobilização da sociedade sobre as temáticas relacionadas à preservação de vidas no trânsito por meio aí de parcerias com empresas e associações do setor privado. Além disso, são feitos também convênios com os municípios para a realização de ações de educação e fiscalização. E toda essa conscientização, a gente lembra que começa com os pequenos. Nós já acompanhamos várias vezes ações realizadas em escolas. Eles montam ali um mini cenário de trânsito para explicar para as crianças e, desde muito pequenininhos, eles compreenderem, não é, Sandro? Como é importante o respeito às regras de trânsito. O quanto isso pode salvar vidas? É, com certeza. É isso que você falou, é essa palavra. Respeito no trânsito. O motorista respeitar a sinalização, respeitar as regras, respeitar o pedestre, que compõe também aí o trânsito. O pedestre respeitar a faixa. Se não tiver reclame, nós temos que ficar realmente cobrando por parte do poder público uma melhoria na sinalização de trânsito das vias para não colocar em risco. Mas são números importantes que mostram aí uma queda, mas não... A gente não está falando que não teve mais mortes, infelizmente. A gente gostaria de estar falando, olha, no ano que passou, Rio Preto, as cidades vizinhas não registraram mais nenhuma morte de pedestres. Mas, infelizmente, há. Por que? Aí é que todo mundo tem que respeitar as regras, até porque o número de veículos aumentou bastante, as cidades continuam as mesmas, né, o tráfego mais intenso aí nas regiões mais centrais, só que o número de veículos aumentou bastante, o número de motos, né, de carros. Então, gente, vamos respeitar a sinalização, sair de casa sem pressa, respeitando a velocidade limite, respeitando o outro, a vida. Isso daí é muito importante para a gente melhorar. Ainda estamos longe de ter um trânsito perfeito. Muito obrigado, Melissa, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Já estamos na tarde? Quase, quase. Ainda é bom dia. Mas está valendo, né? Final de semana. E atenção, nós vamos falar agora de um ato de vandalismo que foi registrado por uma câmera de segurança em frente ao estádio municipal de Birigui. Foi na última quarta-feira, durante o jogo, entre Bandeirante e Catanduva. As imagens mostram um homem se aproximando das motos estacionadas com o objeto cortante na mão. Em seguida, ele começa a rasgar os bancos das motos. Pelo menos seis motos foram danificadas, mas até agora só uma pessoa registrou o boetim de ocorrência. Esse homem deve responder por crime de dano, mas a pena é bem leve, viu? De um a seis meses de detenção e multa. E olha, tem um detalhe, o Bandeirante de Birigui perdeu esse jogo para o Catanduva por um a zero. Então, duas decepções aí para os torcedores do time da casa, né? Perderam o jogo e ainda encontraram a moto danificada. Agora, e o motivo, hein? O que vocês acham? Dá uma opinião aí. O que você acha? O que aconteceu? Tem raiva de quem anda de moto? Hã? Não gosta do jogo? O pessoal, por conta lá do... Ele não gosta do esporte? Não gosta do futebol? Por que isso, gente? Mora ali próximo? Ou então, não está bem da cabeça? Para que isso? O pessoal estacionou, tudo certinho. A calçada estava livre. Olha, que absurdo. E um banco desse? Custa caro, né? A capa ali de couro, muitas vezes. Quanto que custa para reparar um banco desse? A partir de R$150,00 que seja, né? Mas é das pessoas. É um bem que você compra. Não dá o direito para uma outra pessoa ir lá e fazer isso. Não sei qual o motivo. Ou ele achou que alguém que ele não gosta, estivesse de moto e foi ali na dúvida e quis rasgar o banco de todas as motos. Vai saber o que se passa na cabeça do sujeito, hein? Que absurdo, gente. Lamentável, né? Lamentável. Tomara que isso não aconteça mais. E olha que tem câmera, hein? Ó, você que está aí acompanhando a gente, vamos lá. Vamos participar com a gente aqui, através da mensagem. Qualquer tipo de mensagem, viu? Cristina Agnello, de Birigui. Bom dia, Sandro. Manda um abraço para Dorinha, aqui em Birigui. Ela é sua fã. Dorinha, um abraço, um quebra-costelha para você. Muito obrigado pela companhia, tá bom? Próxima mensagem. Rodrigo, de Presidente Prudente. Bom dia, Sandro. Estou ligado no Primeiro Impacto. Um forte abraço a todos. Valeu, Rodrigo. Alô, Prudente. Aquele abraço. Fátima Gava, de São João do Paudalho. Sandro Pires, boa tarde. Sou a Fátima. E quero que você fale do meu aniversário. Hoje faço 67 anos. Eu pego todos os dias seu programa. Não perco um dia. Obrigado, Fátima. Parabéns para você, 67 anos. Ah, ó, lembrando, amanhã, lá em Olímpia, quem faz aniversário é minha tia Vilma, irmã da minha mãe, faz 80 anos. Parabéns, tia Vilma, de Olímpia, Vilma Marreto. Que maravilha. Vou ter que passar lá para dar um beijo nela. Bete, de Birigui. Bom dia, Sandro. Peço ajuda aqui na Vila Xavier, perto do Campo 15. Esse terreno tem água parada, mato alto, vem bichos nas casas aqui do lado. Rato, barata, dengue, porque minha filha já pegou. Fora quando as pessoas jogam animais mortos no mato e fica mau cheiro. Árvores que nunca podam. Nos ajude, Sandro. Olha, nem dá para ver as casas lá do fundo. Ô, Bete. Atenção, pessoal de Birigui. Ó, Vila Xavier, perto do Campo 15. Vou mandar para o pessoal, nossa equipe de Arasatoba aí, pertinho de Birigui, para acionar o município aí, para ver de quem é esse terreno aí. De quem é o mato, né? É o mato, porque o terreno desapareceu aí. Valeu, Bete. Muito bem, tem mais mensagens daqui a pouquinho para você, tá bom? 11 horas 51 minutos. Daqui a pouco, o final de semana, vai ser de oportunidade aqui em Rio Preto. Que oportunidade é essa, Melissa Alcântara? Pois é, das 9 da manhã até a 1 hora da tarde, vai ser realizado aqui no Calçadão, o Balcão de Empregos Itinerante. São mais de 500 vagas disponíveis, Sandro. Ô, que maravilha. Daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês quais são as principais vagas, né? É, já vai preparando o currículo aí, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo. Voltamos com o primeiro Impacto Interior, 11h54. Geralmente, né, em todos os veículos de comunicação, a gente, no início da semana, a gente traz as vagas de emprego, né? Geralmente é assim, na segunda-feira, ó, vagas de emprego para você. Mas hoje, sexta-feira, a gente está falando de um feirão, né, que vai ser realizado, né? É uma feira de empregabilidade, oportunidade de trabalho no sábado, né? Vai ser realizado amanhã aqui em Rio Preto, na Praça Rui Barbosa, o Balcão de Empregos Itinerante. Quem vai contar quais são as vagas, como que vai funcionar, o que você tem que levar, é a Melissa Alcântara, que está no calçadão de São José do Rio Preto, movimentado, como sempre, é uma maravilha, tem que ir aí, tomar um sorvete, gosto de ir aí. E amanhã é a oportunidade de conseguir um emprego, né, Mel? Pois é, Sandro, no sábado, aqui no Calçadão, para facilitar a vida de todo mundo, com toda certeza. Eu já informei aqui, mas vou reforçar o horário, das nove da manhã até a uma hora da tarde, Balcão de Empregos Itinerante, aqui no calçadão de São José do Rio Preto. E a gente convidou o secretário do emprego e trabalho aqui da cidade, Rodrigo Demécio, para explicar para a gente por que o Balcão Itinerante é realizado, por que no sábado, por que no calçadão. Dá as razões para a gente e bom dia. Bom dia, Melissa, bom dia, Sandro, tudo bem? Sim, por que é realizado primeiro no calçadão? Nós fizemos um na região sul, estamos fazendo um no centro, que é um pedido aqui dos lojistas, depois vamos fazer um na norte, provavelmente em março. Então, já passando em primeira mão, março deve ter um balcão lá no centro. Por que fazemos esses tipos de feirão? É para fazer a ponte entre as empresas que estão contratando, que tem as vagas disponíveis, com os candidatos. E aí a secretaria vem até o centro, vai até o terminal para facilitar para o município, para ter acesso a essas empresas e essas vagas que estão disponíveis. É só chegar aqui? O que precisa trazer? Qual é a orientação? Se trouxer, de preferência tem que trazer documentos pessoais, mas se trouxer carteira de trabalho e um currículo, pode ser até digital, porque nós vamos estar fazendo a impressão deles aqui. Porém, se não tiver, pode vir, porque nós vamos fazer o currículo, vai ter uma equipe elaborando o currículo aqui e já direcionando para as empresas. E existe também uma capacitação, uma orientação que vocês oferecem para os interessados? Fechamos ontem algumas instituições aqui do município interessadas em colocar cursos, todos os cursos gratuitos. É Senac, é o IEFA, é o Instituto Federal, eles vão estar aqui também com mais de 200 vagas de cursos gratuitos, já fazendo o cadastro aqui das pessoas para encaminhar para esses cursos também. Hoje temos aqui, hoje não, amanhã, né? Vamos ter aqui a partir das 9 horas 25 empresas e mais de 600 vagas, já aumentou o tanto de vaga aí. E essa questão da capacitação a gente sempre reforça, não é que a pessoa precisa buscar aí uma melhoria com relação ao que ela oferece para a empresa também, para ela, para a empresa ter interesse em contratar. É muito bem colocado. A maior reclamação que temos das empresas é a falta de qualificação. Então, nós estamos focando em cursos mais longos, cursos mais extensos, cursos técnicos. As empresas que vão estar aqui são quase todas com cursos acima de 20 horas, porém, se tiver alguns workshops, algumas outras, para renda rápida, né? Para a pessoa já fazer um curso, já sair empreendendo, abrir um MEI ou outra coisa do tipo, também vai ter aqui no espaço as instituições oferecendo esses cursos. E esses balcões aí que têm sido realizados, têm dado bastante resultado, muita gente sai empregada. No último, posso passar os dados do último, os que fizemos lá na região sul, teve 600 pessoas que participou, 600 e algumas coisinhas, e 200 pessoas já saíram direcionadas para o mercado de trabalho no dia. Por que a gente fala direcionado? Porque lá no local ela vai ter um outro processo seletivo. Ela sai dali, já vai para a empresa, na empresa ela faz um outro processo seletivo, uma experiência, passa por alguma coisa assim, e aí tem a contratação. Tá ok, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Tá aí, Sandro, quem tá à procura de um emprego, essa é uma excelente oportunidade. Nesse sabadão eu vou falar aqui algumas oportunidades que tem disponíveis, olha só. Açougueiro, ajudante de serralheiro, auxiliar de cozinha, balconista, garçom mecânico, operador de caixa, repositor, vendedor, zelador, ou seja, tem oportunidade para todo gosto, viu? Tá certo, agora é com quem tá aí, né, esperando uma oportunidade, ou de repente tá trabalhando já, mas quer buscar uma outra vaga em outro setor, tá aí a oportunidade. É importante fazer, principalmente de sábado, para oferecer oportunidade igual para todo mundo que tá buscando. E tem muita gente que tá precisando entrar no mercado de trabalho, né, porque as contas não param. Então, o pessoal tá de parabéns, realmente, vai ser bastante movimentado. É bom que leva a movimentação à região central também de São José do Rio Preto. Aliás, um abraço para todos os lojistas, vendedores que estão aí acompanhando a gente. Muito obrigado, Mel! E olha, outra oportunidade, o Centro Paula Souza está com inscrições abertas para a 18ª edição da Escola de Inovadores. Vamos abrir a nossa janela da notícia, tá aqui o Rafael Rodrigues, que ao vivo tem os detalhes para a gente. Explica para o pessoal de casa, né, o Rafa, o que é esse programa e quem pode participar. Exatamente, Sandro. É a 18ª edição da Escola de Inovadores. Inovadores e o objetivo é receber pessoas que têm um espírito empreendedor, têm boas ideias e ajudar para que essas ideias sejam desenvolvidas, evoluam e até, principalmente, iniciar startups, Sandro. Quem tá aqui comigo e que vai dar todos os detalhes de como é que funciona o curso, como faz para se inscrever, é o Euclides Teixeira Neto, coordenador de inovação do Centro Paula Souza. Boa tarde, Euclides. Como é que faz para se inscrever? Qualquer pessoa pode participar? Boa tarde. Bom, qualquer pessoa pode participar. Basta a pessoa ter uma ideia, que essa ideia é uma ideia, assim, que possa mudar alguma coisa. Não pode ser, por exemplo, eu vou montar uma pizzaria, uma cervejaria. Eu tenho que fazer alguma coisa que seja diferente e inovadora. Aí essa pessoa já pode se inscrever no nosso evento. E é tudo gratuito, é tudo de graça. As inscrições, daqui a pouco eu vou mostrar ali, mas não precisa ter um outro, um vínculo anterior aqui com a FATEC ou com a E-TEC. Está aberto a toda a comunidade, é totalmente gratuito. São dez encontros, que esses encontros eles vão ser feitos totalmente online. E a pessoa simplesmente, ela entra na internet, assiste esses encontros e também terá a participação de mentores. Os mentores poderão auxiliar essas pessoas a criarem empresas com toda a forma possível para depois que ela possa até receber investimentos. E boa parte desses investimentos é fundo perdido. E você falou aí sobre as aulas online, mas também elas ficam gravadas lá na plataforma. Se alguém perdeu o encontro, pode voltar e assistir, né? Exatamente. Embora as aulas sejam gravadas, elas vão ficar também disponíveis para a pessoa assistir aquele momento que ela quiser. Então, a pessoa pode ficar bem tranquila mesmo caso perda um dia de aula. Beleza. Então, Euclides, muito obrigado. Agora eu vou mostrar para o Sandro e para o pessoal de casa como é que faz para se inscrever. O Fernando vai me acompanhar aqui, é só você vir aqui no site do Escola de Inovadores. Você vai digitar o endereço aqui, inova.cps.sp.gov.br barra Escola de Inovadores. Como o Euclides disse anteriormente, aqui tem uma apresentação do programa explicando detalhadamente. Tem até um link para um podcast aqui falando todos os detalhes aprofundados sobre o curso Escola de Inovadores. E aqui embaixo tem até exemplos de startups, de empresas que começaram aqui dentro do curso de Escola de Inovadores na FATEC ETEC. Aqui, Sandro, tudo do Centro Paula Sousa, tudo de graça. Para você se inscrever, você vai clicar aqui no 18ª edição 2024. Vai ser redirecionado para este site. Tem mais um pouquinho de explicações aqui sobre questões de login, de senha. Você clica aqui em inscrição, agora sim vai aparecer aqui o formulário, o edital e tudo mais. Tudo de graça, Sandro. Você tem uma ideia inovadora aí, quer abrir a sua empresa, quer fazer uma stand-up? Participa então da 18ª edição do curso Escola de Inovadores totalmente de graça e ajudando a população a empreender, a conseguir aí uma fonte de renda, né Sandro? Com certeza. E o povo brasileiro, né? O povo aqui da nossa região é muito criativo. Tenho certeza que dentro de casa sempre tem, né? A vontade. Muitos brasileiros têm a vontade de empreender, de ser dono do seu próprio negócio e têm, de repente, uma ideia boa que precisa ser lapidada, né? Você já ouviu aqui o ditado? Duas cabeças pensam melhor do que uma só. De repente a pessoa tem uma ideia e passa a vida inteira qualquer ideia e, de repente, outra pessoa pensa a mesma coisa e se desenvolve e vai ganhar dinheiro. Tá aí, ó. O pessoal para dar esse apoio, para mostrar o caminho, falar quais são as principais dificuldades, como evoluir, como criar aí a sua startup. Muito bacana isso. Parabéns para o pessoal aí, tá bom? É oportunidade para o pessoal de casa. Valeu, Rafa! Um abraço para você! Olha, agora tem um recadinho. Ah, muito especial. E aí, Caio? Tudo bem? Magalu, agora é para você que quer aproveitar as melhores ofertas do mercado. Magalu do Centro de Rio Preto, oportunidade incrível. Magalu, a gigante antes do calçadão. O seu aparelho usado vale um super desconto. É isso mesmo, Caio? É isso mesmo. Tudo bem? Tudo bem a todos os telespectadores. Com uma informação importantíssima em todas as lojas do Magalu, em especial na gigante antes do calçadão aqui de São José do Rio Preto. Dá só uma olhada, Sandra. O celular usado, esse celular usado que você não aguenta mais, que está travando, a memória é cheia, você quer trocar, chegou a oportunidade. O Magalu, ele quer comprar o seu celular usado na troca de um novo. Ele vale um descontão na troca de um novo. Sabe como funciona? Você pega esse celular, vem até a nossa loja e aproveita, porque você pode ter bônus, você entregando o seu celular, por exemplo, ao S23, se você levar seu celular usado lá, você já garante R$800 de desconto. Dá uma olhada só. São descontas. R$800 de desconto, fora o que vai avaliar o seu celular. Então, quer dizer, ele sai com uma parcela maravilhosa, com um preço bem mais baixo do que o preço normal dele. Por quê? É só você, qualquer celular, tá? Você levou seu celular, tem o e-mail lá, a gente faz a avaliação dele, fora os bônus que a gente já tem. Então, aproveita essa oportunidade, é o Smartfoniza Brasil. Seu celular chegou a hora de trocar, porque vale um descontão. E também, Sandro, a gente prorrogou aqui a maravilhosa 18 vezes sem juros do Cartão Luísa. Além de você aproveitar para trocar seu celular no Smartfoniza Brasil, você pode parcelar em até 18 vezes no Cartão Luísa, que é o melhor cartão do Brasil. Sabe o que é importante, Sandro? É. Ele passa no supermercado, esse Cartão Luísa. Olha. Ele passa na farmácia. No posto. No posto de combustível. Você pode também estar parcelando aquela viagem dos sonhos com o Cartão Luísa. Leva até nossas lojas o seu documento CPF, RG, a gente faz análise, eles já saem na hora. Em São José do Rio Preto nós temos três lojas, tá? Três lojas. Temos no Iguatemi, temos no Shopping Iguatemi, temos no Calçadão ali com o gerente Mara, com o Evane no Iguatemi, e temos a Gigante, antes do Calçadão, na General Glicério 2746. Não fica de fora. Aproveita aqui, eu disse, em vários setores, fogões, geladeiras, lavadora, lave-seca, notebook, TVs e celulares acima de R$ 1.500, R$ 18 vezes sem juros, aquela parcelinha que cabe dentro do seu bolso. Tô te esperando lá. Tá esperando o quê? Corre pra lá, o pessoal super atencioso. Eu me sinto em casa, no Magalu. Olha, você fica lá entre amigos e aproveita as melhores ofertas. É o momento, ó, final de semana de celular novo. Com certeza. E ainda eles compram o seu usado. Corre pro Magalu. Valeu, Caiô. Um abraço. Tudo de bom. Muito bem. Vamos lá, vamos dando sequência aqui. Vamos com as mensagens, ô Carla? Vamos lá. Aristides Toshichi Hashi, é isso? Um abraço lá de presidente Venceslau, um abraço pra Venceslau. Ô, saudade aí da cidade. Já fui muitas vezes aí. Bom dia, Sandro. Acompanho o seu programa, muito bom. Parabéns à equipe da produção. Parabéns mesmo, pessoal empenhado, envolvido, competente. Tá certo? Valeu, Aristides. Um abraço pra você. Adriano Zanutin, de Jales. Bom dia, Sandro. Jales está ligado no primeiro impacto. Estamos juntos. Valeu, Adriano. Um abraço pra todos vocês aí, viu? Maria Divina, de Valparaíso. Boa tarde, Sandro Pires e equipe do Primeiro Impacto. Parabéns. Excelente jornalismo ligada em vocês. Valeu, Maria Divina. Que bom que você está gostando. E avisa pros amigos aí, pros parentes, tá bom? Sandro Pires agora está no SBT. Dirce, de Coroados. Boa tarde, Sandro Pires. Assisto você todos os dias. Sandro, tem que fazer o cara pagar todos os bancos das motos. Só assim que a pessoa aprende. É verdade. Ainda bem que hoje tem essas câmeras. Sou sua fã. Valeu, Dirce, de Coroados. Obrigado. Tem que localizar o sujeito lá. Realmente pagar todos os bancos. Tem gente... Não sei o que o ser humano tem na cabeça de fazer uma coisa daquela. Silvio César, de Aracatuba. É reclamação no ar aqui, ó. Faz uma reclamação aí. Esse lixo tem mais de um ano aqui ao redor da quadra da Caixa d'Água do bairro Ipanema, em Aracatuba. Pode nos ajudar? Olha só. Lixo. Tem galho, tem folha. Nossa, isso daí, hein? Chove. Fica um prato cheio por mosquito palha aí que transmite a leishmaniose. E o Silvio falou que é um quarteirão inteiro. É que a moto... A moto, não. Eu falei da moto agora. A fotografia aqui, a filmagem não dá pra ver. Mas foi o que é no quarteirão inteiro. E ninguém vai limpar lá. Atenção, prefeitura. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos ver qual é o problema. Vamos fazer a limpeza. A gente fica falando aqui, ó. Cuidado com a dengue. Cuidado com a leishmaniose. Cuidado com isso. Cuidado com aquilo. Cuidado com o escorpião. Olha só o prato cheio aqui, ó. Tem até galho aqui. Então vamos lá promover uma limpeza ao redor da quadra da Caixa d'Água do bairro Ipanema. Obrigado, Silvio. Meio dia, nove minutos. Rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar de um mutirão contra a dengue. A ação vai ser amanhã em Presidente Prudente, que une forças para combater o mosquito que transmite a doença. Não saia daí. De volta com o primeiro Impacto Interior. Vem, vem, vem. Dá aquele abraço gostoso aqui, quebra-crustela, apertado. Muito obrigado. Você que já está com o pezinho no final de semana. Tem música aí, meu DJ? DJ Fernando. Estava ouvindo agora o playlist de final de semana e sempre está colocando para a gente aqui no intervalo. Você tinha que ver o intervalo. Intervalo é uma festa aqui. No ar também. Seriedade, compromisso com a notícia. No intervalo ficamos ouvindo uma musiquinha aqui para dar aquela relaxada, para a gente chegar com a alma leve para levar a notícia para você. Olha, que música é essa? Hã? Que música é essa que vai tocar na playlist de final de semana? Manu Batidão. Manda um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente aí na região. Você que está no mercadinho, na farmácia, no posto de combustíveis. Um abraço aí para os frentistas, para os atendentes, pessoal dos mercadinhos. Fiquei de mandar um abraço. Final de semana, pessoal, esqueci o pessoal do Santa Júlia em Olímpia. Um abraço para o Claudinho também que está aí junto com a gente, sempre na audiência. Vamos juntos, porque a notícia está no ar. Agora nós vamos falar sério. Vamos falar de dengue, infelizmente, com uma morte suspeita por dengue. A Secretaria de Saúde de Presidente Prudente, a mobilidade urbana e a defesa civil se unem para combater o Aedes aegypti. A Jéssica Tábuas está trazendo essa informação para a gente. Qual é o trabalho que eles estão fazendo, hein, Jéssica? Olha, Sandro, nessa ação conjunta, os drones, viu, serão utilizados aí para vistoriar casas e imóveis abandonados, muitas vezes fechados, em que os agentes não conseguem entrar. Tudo isso para fiscalizar, para ver se nesses locais existem possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, viu? Essa ação começou hoje, no período da manhã, e a gente já recebeu a informação de que alguns pontos foram encontrados aí com irregularidades, tanto que teve um imóvel, Sandro, que tinha uma piscina. Essa piscina não estava cheia d'água, mas tinha ali uma poça d'água, que a gente sabe que já é suficiente para o mosquito se reproduzir com bastante facilidade, né? Nessa primeira etapa, encontrando essas irregularidades, os agentes vão notificar os proprietários, então, desses imóveis, dessas casas. Eles terão um tempo para ir até o local, fazer a limpeza ali devida, e se não fizer, aí sim, eles podem receber multa. Trabalho muito importante, é lógico, que a pessoa que tem uma residência, a pessoa tem que estar consciente disso, né? De que pode, onde está o risco, a pessoa sabe. E não espere chegar um fiscal aí para aplicar uma multa ou para chamar a sua atenção. Ninguém gosta de ser cobrado desse jeito. Então, haja! Veja lá, poxa, tem a piscina, está vazia lá, mas está juntando água. Ah, deixou um balde. Ah, tem isso, tem aquilo. Poxa vida, gente. Vamos lá. Mesmo que a casa esteja vazia, você está esperando aí um negócio ou uma alocação, mas tem que cuidar, tem que ter a manutenção, porque senão fica difícil, né? Tem que ter esse trabalho mesmo, é a união de todos e principalmente da população, fazer o dever de casa, né? Ô, Jéssica, aí amanhã também vai ter uma outra ação aí na cidade, né? É isso mesmo, o trabalho não pode parar, né, Sandro? Então, amanhã, em Presidente Prudente, acontece esse mutirão de limpeza em três bairros da cidade, tá? No Jardim Vale do Sol, no Jardim Itaipu e também no Parque Xiraiva. Cerca de seis caminhões com dez caçambas irão percorrer ali cerca de 87 quarteirões desses bairros, recolhendo todos os objetos, os materiais que servem aí para o criadouro do mosquito Aedes aegypti. Então, fica aquela atenção, se você que mora aí próximo desses bairros, né, tiver em casa amanhã, já faz aquela limpeza ali no quintal, dentro de casa, tira tudo que está te atrapalhando e que pode atrair a dengue, já faz o descarte correto, então, nesses caminhões, viu, Sandro? Lembrando que, neste ano, até agora, a Presidente Prudente registrou 15 casos de dengue e uma morte suspeita da idosa de 72 anos e 538 exames estão aguardando o resultado ainda, viu? Importante esse trabalho, porque tem muita gente que tem vários objetos aí no tempo aberto, né? Ó, pneu ali, ó, vazio, ó, o profissional balançando ali, tinha água, ali pode ter as larvinhas do mosquito Aedes aegypti, né? Então, gente, é fazer aí a limpeza, participar desse mutirão, das ações que estão sendo propostas aí pelo município e outras instituições, outras autoridades, viu? Vamos lá, já vamos aproveitar, porque aí já deixa o ambiente limpo, lá, tudo certinho, ao invés de ter aquelas tranqueiras ali que não servem para nada, pelo contrário, estão servindo para acumular água ou, então, servir de abrigo para outro bicho. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Alô, Prudente, um abraço aí para todos vocês. Vamos lá, vamos ter cuidado aí por conta dessas doenças, principalmente a dengue, hein? Bombeiros resgataram ontem, no rio Tietê, em Buritama, o corpo do jovem João Vítor de Lima, de 25 anos, morador de Birigui. Ele estava desaparecido desde o dia 15 de fevereiro. O corpo foi encontrado por funcionários que trabalham nas obras de aprofundamento do canal da hidrovia Tietê-Paraná, perto da usina hidrelétrica de Nova Havaiandava. As buscas pelo rio Tietê começaram no sábado, depois que um pescador encontrou a moto, as roupas e o celular do jovem em uma ponte entre Brejo Alegre e Buritama. Colegas de trabalho de João Vítor contaram que, antes de desaparecer, ele fez perguntas sobre a profundidade do rio Tietê. O que será que aconteceu, gente? Será que foi lá para fazer um mergulho, se refrescar ou não? Foi outra coisa, hein? Que triste, lamentável. Os nossos sentimentos aí aos familiares desse rapaz, hein? Olha, um levantamento do Google aponta que o Brasil é o segundo país no mundo que mais pesquisa sobre ansiedade. Além de mostrar que essa tem sido uma preocupação comum entre as pessoas, o hábito pode adiar a busca pelo tratamento dos sintomas da ansiedade. Veja na reportagem. Cuidar da saúde mental não é só para gente grande. Esse estúdio em Arasatuba realiza aulas de yoga e atenção plena para crianças a partir de 4 anos de idade. Quem ministra as atividades é a Sara. Segundo a professora, quanto antes a pessoa praticar atividades que estimulem a mente, menor o risco de desenvolver um quadro de ansiedade. Nós não somos aquilo que sentimos, nós estamos. Então, eu não sou ansiosa. Eu estou ansiosa e quando eu consigo investigar e enxergar, eu consigo cuidar. Então, eu estou ansiosa por quê? Por uma prova? Por uma viagem que eu vou fazer? Por uma amizade nova? Por uma mudança de escola? Por uma situação de divórcio dos meus pais? O Pedro é a prova viva disso. Já faz um ano e meio que ele participa das aulas. E nesse tempo, o garoto de 8 anos sente que as atividades o ajudaram a ficar mais calmo, principalmente no ambiente escolar. Eu gosto de me acalmar e também as aulas me ajudam a me deixar menos estressada. Eu percebi que ele teve mais concentração, que quando eu estudava com ele para as provas, ele começava a parar, a pensar, a sentir e ver o que ele estava lendo. E até para a concentração durante a prova. Ele fazia respiração antes da prova. A Helena também sente os benefícios na hora de estudar. Até as notas na escola melhoraram. Nas horas das provas, eu ficava com medo de tirar uma nota baixa. Aí, agora, eu estou conseguindo ficar mais calma e tirar até uma nota melhor. Dados divulgados pelo Google mostram que o Brasil é o segundo país no mundo que mais pesquisa sobre ansiedade. E essa busca está em ascensão, com um aumento de 110% em apenas um ano. Essa psicóloga explica que muitas pessoas preferem consultar a internet em vez de buscar ajuda profissional por vergonha. O que pode fazer com que uma simples manifestação vire um transtorno severo com o passar dos anos. Você pode fazer pesquisa, procurar ler sobre o que está acontecendo com você. Está bem explícito na internet. Só que, muitas vezes, quando dá esses sintomas, a pessoa não consegue mais controlar. Tem que fazer um tratamento. E com o tempo é diminuída a medicação. E fazendo a terapia, a pessoa vai se entender, vai conhecer. Porque a gente vai fazer uma educação com a pessoa que vai aprender a controlar suas emoções. Aprender, quando acontecer a crise, fazer a prova da respiração para ter o controle. Não só usar as suas medicações. O dia a dia cobra muito da gente. A concorrência, a competição. A gente se cobra muito. Desde pequeno, como a gente está vendo ali, tem que tirar uma nota, tem que ser a maior nota. Porque você está disputando entre os amigos. No trabalho, você tem que ser o melhor, tem que lutar, correr para cá. Tem muitos compromissos. Então, você tem que realmente pensar, buscar meios de controlar isso. De buscar fazer uma atividade física, uma yoga. Qualquer coisa que te deixe bem. Porque a vida vai continuar. Essa concorrência, essa disputa, as contas vão continuar aí para quem é adulto. Hoje, você correr atrás de dinheiro não está fácil. Mas vamos lá com calma. Qualquer coisa, busque aí ajuda profissional. É importante até para as crianças. Para a gente ver onde a gente quer chegar. Se isso tudo vale a pena. Esse mundo tão corrido que a gente vive. Você que está aí acompanhando a gente. Tchau, que maravilha, hein? Como é que está? Já fez aí alguma programação para o final de semana? Vai passear? Vai curtir? Vai sair com a família? Vai encontrar um parente que não via há muito tempo? Que bom, hein? Que bom que você já está fazendo planos. Vai trabalhar? Tudo bem. Força aí, coragem. Gerson Mário, de Mirassol. Bom dia, Sandro. Sou Gerson, de Mirassol. Estou ligado no SBT para o Primeiro Impacto. Abraço. Valeu, Gerson. Antônio de Bilac. Bom dia, Sandro Pires. Aqui é o Antônio de Bilac. Eu e minha mãe, Terezinha, estamos ouvindo o seu programa todos os dias. Mande um abraço para nós. Alô, Antônio. Alô, mãe Terezinha. Obrigado pela companhia. Verônica, de Mirandópolis. Bom dia, Sandro. Estou no serviço cuidando da vovó Quitéria. Estamos assistindo você. Verônica, de Mirandópolis. Vovó Quitéria. Ó, coraçãozinho. Beijão no coração, tá bom? Muito importante ter você aqui junto com a gente. Próxima. Walter, de Catanduva. Walter, essa é a minha esposa que está fazendo aniversário hoje. Hoje, gostaria de desejar os parabéns para ela e também parabéns pelo excelente programa. Que Deus abençoe. Valeu, Walter de Catanduva e a esposa dele que está fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, esposa do Walter. Não colocou o nome dela, né? Não colocou, mas está valendo. Ela sabe que é ela e ela sabe quem é ele e eles são casados. Elisângela de Arasatuba. Assistimos todos os dias seu programa. Manda um beijo para a minha neta Alice. Falar o quê dessa fofura? Olha só. Meu Deus do céu. Esbanjando alegria, felicidade no estilo, hein? Está style. Valeu, Elisângela. Meio dia, 25 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre o aumento no número de abordagens do Detran durante a operação Direção Segura. Nós vamos falar a importância disso, né? E sobre os números. Já, já aqui no Primeiro Impacto. Meio dia, 27 minutos. Agora estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. Amanhã, sete unidades de saúde vão ficar abertas para mais uma etapa da campanha Sabadou Vacinou. O objetivo é ampliar o acesso à vacinação. Vacinação começa às oito da manhã e vai até uma da tarde. As unidades que estarão abertas são Estoril, Jaguaré, João Paulo II, Parque Industrial, Santo Antônio, São Deocleciano, Solo Sagrado e Vitorazo. Nessas unidades, os moradores poderão receber as doses de rotina do Calendário Nacional de Vacinação e de Covid disponível para crianças de seis meses a menores de cinco anos e pessoas com fatores de risco ou comorbidades. No momento, a vacina contra a gripe não está sendo aplicada. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação com foto e carteira de vacinação. Você que vai, vai levar a criança, vai você mesmo. Boa sorte, boa vacina para você, tá bom? Vamos falar agora de um outro tema muito importante, que é a segurança das estradas. O DETRAN, São Paulo, registrou um aumento de mais de 100% em abordagens durante a operação Direção Segura, realizada em janeiro. O Lucas Piccolo vai falar com a gente aqui na nossa janela da notícia. Qual o objetivo dessa operação? Quais são os dados que você tem aí, ô Lucas? Sandro, o objetivo é justamente prevenir e diminuir esses casos de condutores que misturam a bebida com a direção. Uma mistura que pode ser fatal, tanto para esses condutores, mas também para outras pessoas que estiverem ali dentro dos veículos, no banco de passageiro ou no banco de trás e até para outras pessoas que estejam ali conduzindo os veículos de maneira correta, principalmente em rodovias, mas por conta dessa imprudência e podem se envolver em acidentes, acidentes que podem deixar vítimas fatais. Então esse aumento aí de mais de 100% em janeiro deste ano foram 20.488 veículos abordados, contra cerca de 9.700 no ano passado, mais que o dobro, mais de 100% de aumento. Índice de recusa do teste do bafômetro também aumentou. Subiu aí de cerca de 480 em janeiro de 23 para 537 em janeiro de 24. Aumento de 12%. Esse aumento já é natural porque, claro, se aumentou o número de abordagens, consequentemente o número de ocorrências registradas também aumentariam. E os casos de pessoas flagradas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica também aumentou. Foram 16 casos em janeiro de 2023 contra 18 casos em janeiro de 24. Aumento de 12,5%, dois casos a mais aí de janeiro deste ano para janeiro do ano passado. Vale lembrar também que ser flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcoólica ou recusar o teste do bafômetro é considerado uma infração gravíssima. A pessoa perde 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, passa por um processo também de suspensão dessa CNH e a multa é alta. Essa gira aí em cerca de 2.900 reais. Caso esse mesmo condutor que passou por esse flagrante repita essa ocorrência aí no período de 12 meses, ou seja, seja multado mais uma vez no período de um ano, essa reincidência, né, ela acontece em dobro a multa. O valor vai para cerca de 5.900 reais. A pessoa tem a cassação da CNH também, além, claro, de todo o processo do pagamento da multa e para recuperar essa CNH depois. Então, a multa vem aumentando, vem sendo mais rígida, e essas abordagens do DETRAN aqui do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo aumentando aí ao longo dos meses para prevenir esses casos. É, o que a gente gostaria de ouvir é que, ó, está aumentando mais a consciência dos motoristas, né, infelizmente aí a recusa do tese do bafômetro aumenta aí, isso é infração, é triste, né, porque isso aí pode refletir em acidentes com mortes, inclusive. O trânsito brasileiro mata mais do que qualquer guerra, infelizmente, né, o que a gente espera é que as pessoas tenham consciência da responsabilidade delas, né, quando estão aí conduzindo um veículo, seja ele de qualquer tamanho, né, aumentar. Mas a consciência, você que vai pegar o carro aí, sair, final de semana, vai viajar, vai fazer um passeio, juízo, hein? Cuidado! Muito obrigado, Lucas! Olha, um homem de 53 anos foi morto a tiros quando saía do trabalho aqui em São José do Rio Preto, a gente está acompanhando esse caso. Vamos acionar novamente aqui a Joyce Cremonese, que chega para falar a respeito desse ataque. Ô, Joyce, a polícia já tem um suspeito desse crime? É, Sandro, a polícia já tem sim, viu? Câmeras de segurança registraram, né, ali um momento, né, em um veículo que teria, então, participado aí, né, a suspeita de que esse veículo teria participado, então, desse crime, né? E eles identificaram, então, o proprietário do veículo, que é um morador da cidade de Badibacite, de 32 anos. Eles foram até a casa dessa pessoa, só que ele não estava, né, na residência. A mãe dele permitiu que a polícia entrasse no local e eles encontraram, Sandro, no quarto deste homem, 17 munições de calibre 12, exatamente o que foi, né, deflagrado contra aí este homem, ali no bairro Jardim Vitória Regia, né? Dessas 17 munições, 7 estavam deflagradas. A polícia também encontrou abandonado o veículo deste homem na praça central, ali, de Badibacite. Segundo as informações de um funcionário de uma empresa, ali, do local, né, ele ouviu o barulho dos disparos e saiu pra ver o que estava acontecendo. E aí ele viu, então, este homem de 53 anos caído no chão e este veículo, então, seguindo ali em direção à Vila Azul. Este homem recebeu, então, dois disparos de uma arma calibre 12, foi encaminhado para o Patangará, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local, Sandro. Ô, Joyce, eu não sei se você tem essa informação. A polícia, quando ela fez, foi até a residência dessa pessoa suspeita aí, né, foi perguntada à família se a família conhecia essa vítima, se teria ligação, né, de repente é um ex-amigo, alguém que teve alguma desavença ou não, não tem essa informação ainda, né, pra saber qual seria a relação, né, se foi aleatoriamente, né, se foi uma desavença conhecida entre aí familiares e amigos, não tem essa informação ainda e o sujeito continua desaparecido, é isso? Isso, Sandro. Segundo as informações do boletim de ocorrência, né, não há ainda uma informação com relação à motivação do crime ou se os dois se conheciam, né, o que me chamou a atenção é que os dois têm a mesma profissão, né, eles são ali auxiliares de produção. Então, a gente não sabe se eles trabalhavam, de repente, no mesmo local, né, mas os dois têm a mesma profissão e na família, né, ali estava a mãe e a polícia não questionou, né, não há pelo menos essa informação no boletim de ocorrência, mas agora a delegacia de homicídios aqui de São José do Rio Preto segue com essa investigação aí e esse homem permanece então aí foragido, né, não foi encontrado. É, até essa informação é muito importante porque se os dois têm a mesma profissão, mesmo que não trabalhem no mesmo local, é possível que já trabalharam, né, já se conheciam anteriormente, mas somente a investigação realmente para trazer essa notícia para a gente. Lamentável, né, as pessoas encontram motivos aí para tirar a vida das outras, é lamentável, né, uma pessoa saindo do trabalho acaba sendo alvejada, é lógico, tudo leva a crer aí e entender que essa pessoa que estava com o carro, né, seria o autor dos disparos, mas isso daí tem um caminho ainda durante a investigação. A gente continua acompanhando essa situação e qualquer nova informação se traz aqui para a gente. Tá bom, Joyce? Obrigado, viu? Agora uma coisa, ó, conta para mim, quando você vai no supermercado, você tem o hábito de conferir a validade do produto? Hã? Tem? Pessoal que está aqui no estúdio, minha equipe, tem? Tem? Confere? Confere, Renatão? Sim! Não, o Renatão não confere, é algumas, né? Eu também vou falar uma coisa para você, não confira não, eu confiro o preço para ver se é aquele preço mesmo, porque olha o que tem de coisa absurda, né? Mas quando a gente leva um item para casa, que já passou da validade, quais são os direitos do consumidor em casos como este? Isso é o que a gente confere agora na reportagem do Joca Maluli e do Júnior Mazarim. Roda aí! Neste supermercado, os funcionários já sabem qual é a rotina diária antes das portas serem abertas. Olhar atento ao prazo de validade dos produtos da prateleira. O que está próximo do vencimento, ou eles procuram os gerentes ou nós, para fazer uma rebaixa de preço, ou se o produto tem troca também, uns dois dias, três dias antes a gente já tira, a gente pega os produtos que estão mais próximos do vencimento, põe ele mais para frente, os produtos que vão demorar mais para vencer. Ele fica atrás, que é uma rotina normal de todo supermercado fazer isso. Quando não tem troca, a gente coloca, às vezes, a maioria das vezes, abaixo de custo, para o produto sair mesmo. Produtos vencidos podem gerar riscos à saúde, principalmente intoxicação alimentar. Mas será que os clientes costumam verificar essa informação antes de adquirir um alimento? Você conferiu a data de validade? Não, por incrível que pareça, não. Seu José, o senhor costuma verificar a data de validade dos produtos que o senhor está levando? Não. O que você está levando hoje para casa? Hoje eu estou levando um filézinho de frango. Já conferiu a data de validade? Sim. Você costuma olhar a data de validade dos produtos que você está comprando? Nem sempre. Na hora de fazer suas compras, o ideal é sempre conferir a data de validade do que você está comprando antes de colocar no carrinho. Mas se você chegar na sua casa e perceber que o produto que você comprou está vencido, você precisa saber quais são os seus direitos. Por se tratar de um produto impróprio para o consumo, ele deve procurar o fornecedor, exigir a troca do produto por outro, dentro do prazo de validade, ou até mesmo a devolução do seu dinheiro. O fornecedor deve retirar o produto vencido imediatamente das prateleiras. Apesar do comerciante ter o direito de deixar o produto exposto para a venda até o dia do vencimento, é necessário que o cliente saiba que está levando um item que está perto de vencer. Em caso de compra de um produto fora da data de validade, o Código de Defesa do Consumidor garante os direitos à troca, devolução do valor e, em alguns casos, cabe até mesmo denúncia e autuação do estabelecimento. Além de exigir os seus direitos, a troca do produto, a substituição, a devolução do seu dinheiro, ele pode estar fazendo uma denúncia em relação a essa comercialização desses produtos vencidos, que afeta até a segurança do próprio consumidor, e o fornecedor pode ser autuado por essa prática. Tem que ficar de olho e os próprios vendedores, os comerciantes, também tem que ficar atentos com relação ao vencimento. Eu vejo em muitos mercados, o pessoal coloca próximo do vencimento, até por um preço mais barato. Aliás, tem lojas específicas que ganham dinheiro com isso, vendendo coisas que estão próximas do vencimento, mas depois não pode vender. Olha só esta ocorrência em andamento em Teodoro Sampaio, na região oeste. Esse carro foi abordado pela polícia na região central da cidade e estava carregado de tabletes de maconha. O menor estava dirigindo o veículo. A estimativa da polícia é que haja meia tonelada da droga. A gente continua acompanhando esse caso logo mais à noite. No SBT interior você vai conferir aí todas as informações detalhadas. Menor foi contratado para tentar passar a droga aí, porque você sabe que tem alguns benefícios. Não é o mesmo peso da justiça para os menores. Mas parabéns à polícia aí, que efetuou a apreensão do menor e também a apreensão aí da droga. Vamos lá, gente, porque hoje está cestando. Ai, cestou, que maravilha, gostoso. Final de semana, né? A gente trabalha até mais lege, mais relaxada. Parece que está voando, né? Vamos lá com as mensagens do pessoal de casa. Bárbara de Castilho. Oi, boa tarde, Sandro. Meu nome é Bárbara, sou de Castilho. Aqui também muitos casos de dengue e muitas violências com idosos. Sérios daí, nossa. Olha, violência contra idoso é algo abominável. Obrigado pela participação. Elaine Dracena. Oi, Sandro, adoro esse programa. Sou de Dracena. Bom final de semana a todos. Obrigado, Elaine, para você também. Conta Comercial mandou para a gente. Conta Comercial? Deve ser dupla isso daqui. Bom dia, Sandro. Marcelo Donadone, o jardineiro de Birigui. Está na audiência. Um abraço. Valeu. Quem quiser contratar ele, o Marcelo Donadone, vai para a Conta Comercial. Já contrata o jardineiro. Parece que tem até viola lá. Faz o jardim e já toca uma viola. Sidney de Aracatuba. Sandro, bom dia. Manda um beijo para minha sogra, Elisete. Estamos ligadinhos no primeiro Impacto Interior. Obrigado, família feliz. Edson de Catanduva. Edson Moraes de Catanduva. Eu e minha cachorrinha, Poli. Não perdemos um dia o seu programa. Parabéns, ripada para quem merece. É verdade, Edson? Olha o estilo aqui da cachorrinha da Poli. Bacana. Valeu, Edson. E todos os Catanduvences. Olha lá. O Fernando não fala cachorrês. Meio dia, 42 minutos. Está chegando ela, Mira Filizola. Olá. Boa tarde. Tudo bom? Como é que você está? Boa tarde, Sandro. Estou ótima. Você está todo felizinho hoje. Estou, sim. Como é que é? Está leve. Estou quase voando, assim. Estou quase voando. Olha, olha, olha. Se não segurar aqui, eu coloquei até um sapato mais pesado para ficar no chão. Você acabou. Para mim está começando. Ah, mas está bom. Você estava tranquila ali assistindo o programa. Estava tranquila, tranquila. Tudo bem, galera? E aí? Tudo certo com vocês? Vou fazer bolo de milho hoje, Sandro. Bolo de milho? Só milho? Milho. Milho com o quê? Milho. Milho com milho. Com goiabada. Ah, é? Com goiabada. Você tinha falado a goiabada? Gente, eu esqueci. Sandro, o milho com goiabada para o cafezinho da tarde. Nossa, que cafezinho gostoso. E o detalhe, suja um bol e a assadeira. É sério? Mais nada. Vou ficar vendo a receita. Mais nada, não vai bater dedo. Ou a gente pode comer. Pode ficar aí. Pode, tem dois. Ah, é? Dois. Passa bem hoje. Bom final de semana para você. Obrigada, meu amigo. Bom programa. Obrigada. Eu volto segunda-feira às 11 horas da manhã. Muito bem. Até mais. Tchau, gente. Bom final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho